Se eu não andar na rua, não pintar na rua, pra mim o trabalho não vai surtir todo efeito, porque a vantagem de você pintar na rua é que você alcança o público que não tem ligação com arte. Você alcança todos os públicos, todo mundo. Essa importância da obra ir pra rua é que você também usa o espaço público que está esquecido no tempo lá, jogado a míngua e você dá uma vida àquilo. Pra muitos eu vi assim, já me disseram que meio que desvaloriza um pouco o artigo, eu acho que não, pelo contrário, você ganha proporções e mostra algo novo, sabe? Eu, quando eu comecei, eu tinha bastante envolvimento com a cultura hip hop, eu fui b-boy, dancei break durante 10 anos também, sempre estive envolvido com isso, meu professor no break foi Zebral. Zebral sempre associou o rapper com a embolada, né? Pelo fato da minha avó contar muitas histórias, eu conseguia distorcer algumas coisas e criar em cima disso, sabe? Outras histórias, outras imagens. E a xilografura já tem essa pegada bem característica do Nordeste. Então, cara, eu acho que seria a combinação perfeita e tornar o trabalho mais original possível, né? Eu tenho ela como uma base, mas eu não sou obrigado a pintar um cangaceiro, um sertanejo, sempre. Eu posso fazer um cara diferente, mas com a mesma pegada, você olha e sabe que, pô, isso aí lembra a xilografura. Isso, esse cara, no mínimo, é do Nordeste, pô. Comecei a observar mais as coisas e comecei a ver os grafitos na rua, as pinturas de galo, galo de Sousa. E tinha um desenho dele gigante lá, de um bonequinho com uma sombrinha de frevo. E eu olhei um desenho todo distorcido e tal, mas ele, eu percebia uma beleza naquela estética aí. E então, a partir dali, eu comecei a observar tudo que ele fazia pelo centro e tudo que eu via mesmo, eu achava muito, achava bom demais, velho. Tipo, pirava. Então, esses caras foram, tipo, que mais me influenciou o Pivete e o galo de Sousa. Tanto é que eu conheci o Pivete e ele disse, faz um curso, pô, de grafite lá no Instituto Vida em Água Fria. Conheci o trabalho dos gêmeos, né, que ele mostrou no vídeo e tal. O Gilvan Samico, que também, quando eu conheci o trabalho dele, achei muito bom. Até hoje eu curto muito e me sinto bastante influenciado por ele. Temos o J. Borges. É, esses e muitos outros que, tipo, tem, eu sinto que tem algo bom pra mim. O título da exposição, Fragmentos do Núcleo, vem de uma obra que eu já tenho desde 2005, que foi o pontapé inicial pra essa pegada que eu tenho hoje do trabalho, que é uma obra que eu já tenho desde 2005, que foi o pontapé inicial pra essa pegada que eu tenho hoje do trabalho. que tem como forte, assim, a sua influência da xilogravura de cordel. E esse quadrozinho ficou guardado em casa, encostado, até que chegou um tempo dele ter um grande valor dentro disso tudo, porque é a minha obra principal, né. Meu primeiro quadro, no preto e branco, já com essas formas da xilogravura. Aí eu resolvi, depois de muito tempo foi que eu batizei ela do núcleo. Aí foi ela que gerou tudo isso que eu tenho hoje, que eu consigo alcançar. Música 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 Música